A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós, queria eleição. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós, Cristo é eleição. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Queria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor, Vos da luz invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos, Pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochilhe nossa aula. Escutai-nos, ó Verbo, porque em Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós irás sobre os vivos pelos séculos. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia! Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiais sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração, do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Vós todos servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. E o Senhor te abençoe e disse ao Senhor, O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! 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 Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás Quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Amarás o Senhor Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Aleluia, aleluia Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, aleluia Salva-nos, Senhor Salva-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salva-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria A ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Regina Celi Letare Aleluia Via Quien meruisti portare Aleluia Ressurrexit Sicotixit Aleluia Ora Pronobis Deum Aleluia Ressurrexit Ressurrexit Aleluia Ressurrexit Aleluia